E a magia do todo seu voltou com mais brilho do que nunca, voltou para nos divertirmos e nos impressionarmos com a experiência deste espetacular profissional. Ele é pioneiro no assunto, de quem eu falo é do ilusionista Issao Imamura. Tudo bem? Eu estava com saudade até dessa trilha. Tudo tem que ser mágico numa apresentação. Escuta aqui, eu estou sabendo que você está com muitas novidades, é verdade? É verdade, a gente está com muita novidade. Por quê? Eu acho que a novidade vem daquilo que nós não fizemos no passado por algum motivo. Eu sempre fui contrário a compartilhar segredos de mágica. E por quê? Porque a mágica é um segredo milenar. No entanto, eu percebo que se o mágico não compartilhar com as pessoas certas a cultura mágica, ela pode morrer. Então, a importância de deixarmos este legado é compartilharmos aquilo que sabemos e aquilo que pode ser passado para futuras gerações. Por isso, nós temos novidades. Qual é a novidade? A primeira novidade é um workshop. Ou seja, um workshop onde as pessoas vão aprender a fazer mágicas. Pessoas comuns. É para iniciantes. Não é pessoas que já fazem espetáculos, nada disso. São pessoas que querem aprender qual a diferença de mágica, ilusionismo, qual a diferença de magia branca, magia negra. Se mágica tem a ver com magia negra, magia branca. E não tem nada a ver. Tem nada a ver. Nada a ver. E a gente vai explicar tudo isso. E outro detalhe, por exemplo, é uma mágica que eu vou fazer com você agora, que é uma das mágicas que as pessoas aprendem. Ele sempre me pega para Cristo. Mas nada melhor do que participar do número de ilusionismo. É muito mais emocionante. Primeira coisa aqui. Isso é formidável. Eu tenho uma mensagem secreta aqui. Neste envelope, é premonição. Está lacrado. Vou mostrar aqui. Está bem? Eu vou deixar aqui dentro. Lacrado. Lacrado. Está escrito aqui uma mensagem. Eu vou deixar com você isso aqui. Eu quero que você segure o tempo todo a partir de agora. Está bem? Pionic, agora aqui eu tenho uma lousa. Eu gostaria que você escrevesse nesta lousa um número de três algarismos. Está ok? Três algarismos diferentes. Um número que você quiser. Um número de três algarismos. Diferentes. Isso. Mais ou menos aqui. Isso. Ok. Perfeito. Dois, cinco, meia. Agora eu quero que você faça o seguinte. Reescreva invertido o número aqui. Aqui em cima. Em cima? Seis, cinco, dois. Vai dar um cinco lá. Isso. Lembrando que não combinamos nada. Isso aqui está sendo feito pela primeira vez agora. Vamos fazer um traço aqui. Vamos fazer uma conta de subtração. Pessoal, vamos ajudar aqui. Seis, cento e cinquenta e dois, menos duzentos e cinquenta e seis. Doze, empresta um, dá quatro. Quanto aqui? Nove? Perdi. É, cinco. Aqui. Vai um pra cá. Aqui, então vai. Seis pra dois. Empresta um. Empresta um. Aqui, doze. Doze com seis, seis. Você está falando de mais ou de menos? Aqui é de menos. Aí, cinco. E vai emprestar um pra cá, que ficou quatro. Então vai dar nove. Quatro menos cinco. Nove. Aqui está cinco. Cinco menos dois. E aqui? Cinco menos dois, três. Três? Ok. Agora vamos fazer o seguinte e escrever esse resultado ao contrário. Meia, nove, três. Lembrando que tudo parece muito aleatório. Vamos fazer agora uma soma para finalizar. Está bem? De todas as... Só isso aqui. Seis com três, nove. Nove com nove, oito. Vai um. Dez. Perfeito. Chegamos a um resultado. O resultado que é dez, oito, nove. Vamos marcar aqui, então. Dez. Oito. Ok. Fica aqui, então. Vamos deixar aqui. Agora aqui, eu gostaria que você, Ione, escolhesse... Apontasse um desses três livros. Dois. Aliás, aponte dois de uma vez, já. Dois. Dois. Sinatra. E o outro aqui é foco. Uma questão de vida. São títulos diferentes, um de marketing, um de biografia e outro de... Foca. Ok. Foca e Sinatra. Desses dois, eu gostaria que você, eu gostaria que você tocasse um deles. Agora eu vou ter que deixar isso aqui. Não, segura ele. Fica segurando. Então, vou botar a caneta aqui. Então, deixa a caneta aí. Isso, deixa a caneta. Que isso eu não posso soltar, isso. Não solte isso aí. Isso. Então, tá bom. Vou tocar aí, gente. Então, tá bom. Fica com esse aqui, então. Agora, é que vai entrar o ponto. Qual a relação disso tudo? Quando você chegou nesse número, 10, 8, 9, significa que 10 é o número de página. 8 é o número da linha e 9 é o número da palavra. Então, vou abrir aqui na página 10, ok? Que foi do livro que você escolheu. 10, ok? Linha 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oitava, essa linha é a linha 8. Aí é difícil mostrar. E agora vamos à nona palavra, que é o 9, que é o último número lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, qual que é a nona palavra? Não sei do senhor. Ah, é? Então, vamos mostrar aqui para a câmera o detalhe aqui da nona palavra. Dá para ver? Essa linha aqui. Nuggets, uma empresa de produção de filmes de Hollywood. Nona palavra é a palavra Hollywood. Página 10, linha 8, nona palavra. É Hollywood. Eu gostaria que você, então, agora, abrisse aqui essa mensagem. Isso. Posso abrir aqui? Pode abrir, pode tirar o lacre. Já vi essa carinha aqui. E aqui, então, tem uma mensagem. E são mágicas aqui. Simples como esta, mas também, ao mesmo tempo, complexa para o público. Pode abrir? Essa mensagem. Não tem nem uma outra mensagem aqui nesse envelope. É a única. Ai, ai, ai. São. E é uma palavra escrita aqui. E aqui, então, está a palavra que está no livro. Hollywood. Muito bem. São mágicas como essa que vamos aprender. Você não precisa me pagar a caixa. Isso me leva para Hollywood. Está bem. Eu gosto muito de lá, que tudo bem. Quase, num passo de mágica, você aparece lá. Genial. É, não é? Mais aplausos, gente. Muito bom, atenção. São mágicas simples. Diz que até uma criança. Como é que é? Eu estou gostando de você aqui. Olha, eu brinco muito com ele, mas eu sou só fã, viu? Obrigado. Você aqui é a Vitória. Olha que tem uma criança. Quem é a Vitória? Tudo bom, né? Vitória tem 10 anos. É uma fã. Vitória, você já fez mágica na vida? Não? Está bem, então. Veja bem. Aqui tem um vaso. Segure para mim. Um vaso vazio. Mostre lá de detalhe para a câmera. Pega uma sementinha mágica aqui. Vamos semear. Jogue aqui dentro do vazio. Vamos ver agora. Agora você vai fazer o passe. Bata a favarinha e puxe. Aí. Muito bem. Obrigado. Segura aqui. Mágica, muito divertido. Graças. E as crianças se encantam. As crianças se encantam. E só, deixa eu só fazer parede. Os adultos também. Por que em casa não tem mulher mágica? Boa pergunta. Por que que é o mercado mais masculino? Mais masculino, né? Eu acho que é pela cultura. Hoje em dia, há muitas mulheres mágicas. Muito mais. Mas, proporcionalmente, ainda é pequeno. Mas eu acho que com o tempo, as mulheres estão ganhando espaço. Há mulheres excelentes, mágicas, excelentes ilusionistas, no mundo inteiro, fazendo espetáculos. Pois é. Mas, ainda a proporção é pequena, de fato. Pois é, é verdade. O que mais? Eu quero saber de outras novidades. Outra novidade é, agora, um campo mais sério. É o campo de organizações. As organizações, cada vez mais, investem em seus colaboradores para que elas atinjam determinados resultados. Então, nós criamos uma palestra. Como é que foi isso? Foi baseado nos espetáculos que eu fazia. Um dia, um amigo meu executivo de uma grande empresa multinacional disse para mim, e, Sal, você não poderia contar a sua experiência para a minha equipe, para que eles entendessem como funcionam os bastidores de um espetáculo? Talvez isso inspirasse-os. Ok. E é o que eu fiz. E isso deu tão certo que nós montamos exatamente uma palestra, onde faço números como este. Como que eu uso ilusionismo para corporações? Desta maneira. Vamos dizer que aqui eu tenho metas que eu tenho que cumprir. Um ponto. Atrás eu tenho dois pontos. Outra meta é três pontos. Depois eu tenho que cumprir quatro pontos e depois um ponto novamente. E como que é feito isso? Aos olhos dos colaboradores, quando o líder mostra isso, é assim que nós sentimos? Puxa vida, ele está falando para fazermos coisas impossíveis. No entanto, quando ele começa a explicar, tudo fica mais tranquilo. Ou seja, o truque é exatamente esse. Se eu esconder aqui a mão, parece que eu tenho um ponto. Mas se eu segurar assim, parece que eu tenho três. Então, faço isso. Um ponto, três pontos. Do outro lado, mesma coisa. Dois pontos, quatro pontos. Então, essa que é a mágica deste sistema. É a expectativa, superar a expectativa. Eu tenho um ponto, depois eu tenho dois, depois eu tenho três, depois eu tenho quatro, e depois eu tenho um ponto novamente. É assim que funciona, como se fosse o processo de uma corporação. Agora, o curioso, Ione. Eu vou dar para você este modelo. É, eu te amo! Eu trouxe para você algo pequenino. E eu quero que você faça exatamente como eu mostrei agora, aqui para a câmera. Ok? É com você. Eu não sei, não. Eu não decorei, não. Eu não sou boa nessas coisas. Eu sei que eu mostro de um ou dois. E não é só você, não. Todo mundo é assim. Por quê? Porque quando a gente olha... É verdade que vocês treinam na frente do espelho? É verdade? É verdade. Por quê? Eu não tive tempo, estou vendo agora. Porque a gente não enxerga aquilo que a gente faz. Dá para treinar aqui no monitor. É verdade, é verdade. Mas é assim que nós sentimos. Nós conhecemos o caminho, mas muitas vezes não conseguimos trilhar por ele. Por isso que nós criamos mecanismos. E aqui então, minha equipe vai ajudá-lo agora. Vem cá. A Ione vai fazer essa mágica agora em um minuto. Vamos ensinar. Temos um minuto para ensinar. Vamos lá, Ione. Segura aqui desse lado. A Ione que nunca fez mágica, vai segurar assim. Isso. Mão esquerda aqui, Ione. Isso. E essa mão fica assim. Aí. Sua mão direita vai... Mão direita. Ok. Agora vira para dentro. Aqui na mão. Isso. Olha lá. Desculpa. Olha a Ana Paula e olha o Fernando. Ok. Ah, ok. A Ione fazendo mágica pela primeira vez na televisão brasileira. Encaixa novamente aqui. Ela que nunca fez mágica, está realizando. É como se fosse um desafio organizacional. Ah, vem aqui. Tá certinho. Tudo parece impossível. Mas quando temos um processo certo, temos uma forma certa de realizarmos, a mágica acontece. E ela conseguiu realizar e concluir a mágica. Isso. Mais uma vez. Aplausos para a Ione. Mais uma vez, então? É isso mesmo. Foi muito bem, Ione. Obrigado. Foi muito bem. Eu quis fazer o monitor de espelho, mas aí a gente acaba virando todo. Acaba se atrapalhando. E por que que é isso importante, esse sistema de ensinar e aprender? Porque os processos vão cada vez mais complexos, os desafios também. Um ponto, dois pontos, três pontos, mas três pontos de verdade. Por que não? Quatro pontos, mas há quatro pontos de verdade. Ou então, cinco pontos. Muito legal. Vamos mais além. Seis pontos. Porque na verdade, a magia só depende de você. E continuamos... Eu sou sua fã, eu sempre fui. Tem mais? Tem mais. Por que? Tem mais. Porque a gente, a mágica não pode parar. E continuamos com as mágicas que contam histórias. Por exemplo, para mim, a vida é como um quebra-cabeças. Esse pequeno quebra-cabeças aqui. Ok? Tudo está... Posso por aqui? ...organizado dentro de uma moldura. Embora nossa vida é feita por peças, é essa a moldura que nos define. Essa a moldura que define a nossa essência. E o que acontece? Tentamos manter o máximo organizado dessa forma. No entanto, o que acontece um dia? Tudo se mistura. Bagunça tudo. Bagunça tudo. E o que temos que fazer? Não reclamar. Apenas colocar em ordem novamente o mais rápido possível. E assim formamos, mais uma vez, o quebra-cabeças, dentro do nosso, da nossa essência. No entanto, os desafios são grandes. E achamos que não cabe mais nada em nossa vida. Até que surge uma luta. Representada por esse pequeno pedaço a mais. Então, nossa vida não se encaixa mais. Não se encaixa mais. É neste momento que não basta mais eu acreditar naquilo que eu vejo. Mas sim acreditar naquilo que eu não vejo. E crer no que chamamos de impossível. E a peça a mais, mais uma vez, se encaixa na montura. E se mais uma vez, uma luta maior aparecer, representada por esta peça. Mais uma vez. Não vivo pelo que vejo, mas sim por aquilo que eu acredito. E o mais interessante é que mesmo você montando tudo... Ainda vai encaixar. Então, você não perde a sua essência. A sua essência permanece. Essa aqui é a magia da vida. Sempre inovando. Sempre inovando, Issal. Muito legal. E você continua fazendo shows por todo o Brasil? Os espetáculos grandes continuam. A gente vai lançar um espetáculo novo, talvez, ano que vem ainda. Estamos em fase de produção. E o que estamos fazendo é chegar mais perto do público. Acho que chegou um momento em que eu fiquei muito afastado do público. Você começa a viajar com os espetáculos e você acaba se distanciando. E agora eu quero chegar, mas não de uma forma comum, mas de uma forma diferente. Trocando ideias com ela, fazendo esses workshops, essas palestras, onde eu posso passar um pouco da minha experiência com todos eles. E modernizando tudo isso? E modernizando, numa linguagem moderna. Uma coisa que é milenar. Sim. Né? Sim. Trazendo tudo para os dias de hoje. Perfeito. Deixa o seu serviço aí, contatos. Ok, contatos. Eu acho que o Facebook hoje é uma melhor forma. www.facebook.com.br O site www.issau.com.br E o contato, né? Que é o contato, arroba, isau.com.br Parabéns. Um beijo para toda a equipe. Adorei rever você nesse início de ano. Eu também adorei rever você. Muito bem, felicidade. Tá bom? Muito gostoso. Um beijão do Rony também. Ah, tá bem. Volte outras vezes, tá? Tá bom. Obrigada, querida. Muito bem. tchau.